É obra por todo canto, é obra em todo lugar É Natal mudando e crescendo, sempre linda entre o rio e o mar É obra por todo canto, é obra em todo lugar De redinha a ponta negra, tem trabalho sem parar Tem muita coisa pra ver! De norte a sul das cidades É muita obra ao mesmo tempo Trazendo alegria e credo E oportunidade São mais de 100 obras ao mesmo tempo e por toda a cidade No maior investimento já realizado em Natal É obra por todo canto, é obra em todo lugar É Natal mudando e crescendo, sempre linda entre o rio e o mar É obra por todo canto, é obra em todo lugar É obra por todo canto, é obra em todo lugar Prefeitura do Natal